Música Criada mais uma medida para tornar os gastos públicos mais eficientes no governo federal. Um decreto publicado nesta quarta-feira limita o uso de veículos oficiais e a compra de passagens aéreas para viagens a serviço. A partir de agora, tanto em viagens pelo Brasil como nas internacionais, apenas a presidenta Dilma Rousseff e o vice Michel Temer tem direito a usar a primeira classe. Ministros e comandantes das Forças Armadas passam a voar de classe executiva e os demais cargos usam a classe econômica. Em terra também houve mudanças. Não existem mais carros de uso exclusivo para qualquer cargo do governo federal, exceto o da presidência da república. Um veículo usado por um ministro, por exemplo, tem que ser compartilhado. E outro decreto publicado nesta terça-feira limitou os gastos com celulares e determinou ações para economizar energia. De Brasília, Sumaya Vilela.